Olá pessoal sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal do SCDR Eletrônica continuação e dos vídeos anteriores sobre arduino, fiquei devendo aí o controle para 10 canais né ou 10 leds ou 10 relés que o arduino vai receber, mas antes disso vamos falar sobre o nosso canal sejam todos bem-vindos todas bem-vindas quem ainda não se inscreveu no nosso canal ativa o sininho se inscrevam aí compartilhe o nosso canal para não perder as notificações novos canais e novos vídeos nós temos mais dois canais aí ok e quem quiser fazer perguntas fique à vontade agradecer pelo pessoal aí do LivePix do Apoia-se o LivePix aí agora que nosso canal tem LivePix agradecer YouTube a todos os inscritos aí no nosso canal agradecer o pessoal que tá fazendo sugestões perguntas críticas e façam perguntas à vontade aqui no canal do SCDR Eletrônica e hoje eu vou mostrar aí tá no controle remoto aí usando o arduino e um controle remoto de uma parte de DVD antigo que eu não uso mais eu peguei o controle remoto dele e hoje eu vou mostrar como que funciona os códigos para programação do controle remoto tá primeiro vou apresentar aqui a programação do arduino ok vou apresentar ela aqui essa aqui é o arduino tá então tá vazio o código eu vou apagar esse código tá aqui não vou abrir o código recente para 10 leds tá vamos abrir aqui 10 leds eu pegar aqui para 10 leds onde é que tá o arquivo abrir o arquivo e deixa eu ver aqui aberto recente e deixa eu ver se é esse não esse aqui não é é esse aqui ó 10 leds é esse aqui é 10 leds e pegar o código aqui e apagar esse código que tá aqui devendo o pessoal aí né no último vídeo então estamos aí ó temos 10 leds aqui são 10 né controles aqui que eu posso colocar 10 relês no lugar do led né a gente compra uma placa uma placa aí que vem 10 relêsinho tá posso fazer com 15 led também ou 15 relê posso também então aqui a gente tá no final do programa tem 243 linhas no nosso programa e vamos lá para o início do programa como é que eu fiz isso daqui tá o programa para 10 leds ou 10 relês né dá para usar 10 relêsinho aqui eu coloquei o led no lugar para simular o relê no lugar ok então o que que eu fiz eu peguei um código e foi aberto recentemente de quatro canais né deixa eu ver um aqui de quatro canais eu vou ter que abrir um aqui de quatro canais ó quatro leds na verdade né que eu modifiquei o de quatro leds para 10 para 10 leds tá então esse código aqui é para 10 leds ou 10 relês né geralmente a gente coloca o led no lugar para simular o relê então hoje eu vou mostrar aqui tá como foi que eu fiz né para fazer a programação para 10 leds vai fazer para mais? dá o arduino mega ele vai ter 54 portas então dá para colocar 54 relês ok dá para colocar 54 relês então vamos lá vou pegar o que eu dei quatro leds tá vou jogar aí na tela de quatro leds né vou pegar o código aqui um pôr de quatro leds esse aqui é para quatro leds pode ficar mais fácil da gente entender que é muita linha né aquele de 10 lá é muita linha então esse aqui ó é um controle remoto para quatro relês ó com quatro canais por infravermelho qualquer controle remoto funciona que tenha o infravermelho como foi falado nos vídeos anteriores aí então aqui a gente tem a programação do arduino include né que a gente já falou sobre include serve em segue né o remoto infravermelho aqui que é o IR né que é infrared que é tudo em inglês as instruções né que é o INT a recepção que é no pino 11 né o receptor do infravermelho que é ligado ao pino do infravermelho pino 5 aqui ó só que aqui eu não estou usando o pino 5 tá eu estou usando o pino A0 ok estou usando o pino A0 e aqui no programa está o 11 mas eu posso usar o A0 também é só colocar o A0 aqui e mudar antes era o pino 5 né aí eu mudei para o A0 e aqui no programa está o pino 11 o arduino já está conectado na placa tá se a gente quiser aumentar as linhas aqui vamos falar sobre as linhas então vamos supor aqui 1 2 3 4 né tem aqui ó 4 linhas para controlar 4 release certo 4 linhas para controlar 4 release aqui ó 4 linhas 4 release está escrito aí ó relé 1 2 3 e 4 e se eu quiser mais relé é simples tá eu venho aqui no final do programa eu dou um enter copio essa linha inteira aqui de cima tá e colo ela aqui embaixo ó colo ela aqui embaixo ó lá 2 3 4 5 aqui eu posso pôr o número 6 né aí tem 5 release aí se eu quiser 7 vem aqui colo outra linha 1 2 3 4 5 6 vou aumentando tá eu vou aumentando aumentando até o limite do arduino tá aqui né o arduino mega né 54 né portas então posso usar 54 release aqui na programação tem porta de expansão pra mim usar mais relé tem tem porta de expansão pra usar mais então vamos supor de 54 portas eu posso fazer uma duplicação de portas pra ter 540 portas tá 1800 portas 2048 portas é infinito tá vai ter 2 milhões de relés mas não vou usar isso no arduino né não dá pra fazer isso no arduino quer dizer dá até dá mas não precisa né então o que que eu vou fazer hoje lembra que eu falei do terminal aqui em cima aqui ó aqui em cima tem o terminal beleza eu vou abrir o monitor serial essa tela aqui vai ficar aqui eu vou compartilhar o monitor serial só que antes eu vou dar uma explicadinha melhor aqui ó aqui tem o pino no modo do relé que é out que é saída de voltage todos eles é out desde o relé 1 até o 4 o estado do relé do 1 até o 4 né que é no pino digital que ele vai escrever no pino digital né então aqui eu tenho a instrução do pino que é no pino do relé 1, 2, 3 e 4 que tá conjugado aqui ó pino relé 1, 2, 3 e 4 então essas 4 linhas aqui ó ela tá ligada nessas 4 linhas aqui ó beleza essas 4 linhas aqui ó ela tá ligada nessas 4 linhas aqui ó que é o estado do relé lá tá a raig que é ligado e aqui é o output né aqui é o output que esses 4 aqui que é a saída que é o pino que vai controlar qual o pino que vai controlar 2, 3 e 4 e 5 o 1 e o 0 não usa que o arduino ele começa no 0 0, 1, 2 e vai até o número que ele ia aguentar lá no caso do meu aqui até o 13 tá o arduino mega vai até o 54 mais pra baixo aqui o que a gente tem aqui mais pra baixo aqui mais pra baixo a gente tem falando sobre o infravermelho né serial begin 9600 né e o infrared receiver tá habilitado pra inicializar a recepção constante do sensor infravermelho então ele tá lá habilitado tá lendo lendo mas não tem nada ali ele vai ficar lendo sempre e sempre aqui tem o void loop que é pra ele executar a função verifica se o sensor do infravermelho recebeu algum sinal então é essa instrução aqui tá aí tem aqui mostra na serial o valor lido pelo sensor infravermelho então temos esse comando aqui em hexadecimal né que tá escrito aqui ó hexadecimal o resultado do valor lido pelo sensor infravermelho tá ele vai armazenar o valor e vai jogar aqui na tela qual é o código esse aqui é o código ó esse aqui ó tá do relé 1 o relé 2 é esse aqui ó pode ver que o código é diferente ó aqui é 22 delta delta e aqui é E E 0 né E 0 1 F o outro aqui que que é 0 1 F D aqui ó 90 meia F né e o último aqui que é o quarto relé que é o E 2 1 D né verifica a tecla off tá então eu tenho aqui a tecla que desliga tudo eu tenho aqui as teclas do relé 1 2 3 e 4 tá que aciona o relé aqui ó aciona o relé 3 aciona o relé 2 aciona o relé 1 e aciona o relé 4 aqui que a gente tem aqui mais pra baixo aqui verifica se a tecla off que foi acionada desliga todos os relés que tava em nível alto então seja quando eu ligar o Arduino todos os relés vão ligar a não ser que eu vá lá no controle remoto aperta a tecla off e desligue todos os LEDs ou eu escolho qual relé que eu quero que desligue tá e temos os estados aqui também ó tem que copiar tudo isso daqui ó tá isso daqui tudo isso daqui pro relé acionar o porta 1 2 3 e 4 tá isso aqui foi desligado ó verifica se a tecla off foi acionada pra desligar todos os relés tudo isso daqui desliga todos os relés na pancada só aqui verifica se a tecla on foi acionada pra ligar todos os relés então esse código é pra acionar todos os relés os 4 relés 4 relés aqui ó tá tudo isso aqui pra acionar os 4 relés de uma vez só beleza agora nós vamos para outra parte aqui tá que é esse código aqui ó né ele verifica se a tecla foi acionada que eu posso escolher aqui no caso escolhi a tecla número 7 desliga todos os relés colocando em estado de nível alto né colocando as portas em estado de nível alto temos um tempo aqui um delay de 1 segundo tá ele aguarda 1 segundo aí tem o pino do relé 1 que é low aguarda o relé quer dizer ele desliga depois que eu apertar a tecla 7 ele vai ligar os LEDs depois esperar 1 segundo ele desliga o relé 1 meio segundo ele desliga o relé 2 meio segundo ele desliga o relé 3 meio segundo ele desliga o relé 4 tá e por último aqui 2 segundos ele desliga todos os relés acionando aqui pela porta digital o pino aqui né do relé 1, 2, 3 e 4 o estado do relé vai para a RAIG de novo tá então vamos ver os códigos aqui ok vou mostrar um código diferente porque esse aqui é para 4 relés e a placa está programada aqui do Arduino tá para 10 relés mas o funcionamento é o mesmo então eu vou abrir aqui o monitor serial tá eu vou abrir o monitor serial né vou clicar aqui já cliquei e vou compartilhar aqui a tela do monitor serial vamos compartilhar a tela do monitor serial aqui vamos lá essa aqui é a tela do monitor serial tá essa aqui é a tela do monitor serial ó valor lido aqui ó vamos fazer o seguinte deletar não vamos aqui apertar o controle remoto vou apertar a tecla liga ó lá gerou o código ó tá tá vendo o código lido ali vamos fazer o seguinte vamos apagar esse código aqui tá esse código aqui ó deixa eu dar uma melhorada aqui na posição aqui né e vamos abrir o serial monitor de novo né vamos abrir o serial monitor de novo para que eu possa né mostrar para o pessoal aí a partir do zero né do início de tudo vamos lá compartilhar aqui de novo o monitor serial quando a gente abre o monitor serial ele fica assim ó tá aqui a porta de comunicação é a com 5 depois eu vou mostrar como que eu achei essa porta com 5 aqui da comunicação com a plaquinha do arduino e vamos lá eu vou apertar o botão aqui né que foi programado pra ligar os LEDs ó ele gerou o código lá ó apertar de novo ó eu posso pegar qualquer código que tá aí ó tanto o maior quanto o menor tá posso pegar qualquer código ok ok então vamos lá apertar um outro botão aqui desliga tudo ó desliga tudo ó lá gerou outro tipo de código tá vendo os códigos são diferentes então eu posso pegar o código que ligou tudo esse aqui que é o maior geralmente eu pego o maior e aqui eu tenho o código menor né pra desligar esse aqui ó outro código ó 65575 e aqui ó a 66572 tá vendo que o final muda pouca coisa né aqui é 36 aqui é 39 ó né ó lá quando eu aperto no controle já aparece o código aqui ó no terminal agora eu vou apertar pra ligar o relé número 1 ó gerou outro código número 2 número 3 número 4 tá então gera vários códigos aqui ou seja geralmente eu copio esses maiores aqui tá geralmente eu copio esses maiores aqui eu copio esse código que tá aqui dou ctrl c aqui vou lá na programação do arduino tá vamos fechar essa tela aqui vamos compartilhar aqui agora a tela do arduino pra mostrar onde que tá a programação aqui do controle remoto lembra do código que apareceu lá no terminal então é esse código aqui ó que eu tenho que alterar tá deixa eu abrir agora o de 10 LEDs tá controle remoto para 10 LEDs controle remoto 10 LEDs vamos ver se aparece o código aqui deixa eu ver se é esse daqui é esse daqui então peraí tá deixa eu pegar aqui compartilhar aqui o de 10 LEDs aquele lá é de 4 né 4 LEDs esse aqui é o de 10 LEDs tá esse programa aqui é pra 10 LEDs a única coisa que foi que eu aumentei foram as linhas tá foi a linha de programação que eu aumentei aqui beleza o que que eu fiz eu coloquei aqui a partir do 5 aqui ó que lá onde ele ia ele ia aqui do pino 2 3 4 até o 5 aqui ó o 6 7 8 9 10 11 não tinha tá então eu coloquei é igual a única coisa que muda é aqui ó o pino do relé 5 6 7 8 9 e 10 10 relés e aqui também ia até o 4 né lá ia até o 4 o estado do relé ia até o número 4 aqui o que que eu fiz acrescentei do 5 ao 10 aqui também acrescentei do 5 ao 10 né acrescentei mais linhas aqui ó do 5 ao 10 a programação é a mesma continua o mesmo aqui o serial aqui begin é o mesmo o void loop continua o mesmo a verificação do sensor do infravermelho continua o mesmo mostra na serial o valor lido pelo sensor infravermelho continua o mesmo o que continua diferente aqui ó aqui ó vocês estão vendo aqui ó essa aqui é o código esse aqui né esse aqui é o código que estava lá para 4 relés eu peguei o código meu ó tá vendo ó o código meu ó para acionar o relé 1 aqui o relé 2 aqui o relé 3 ó aí nós temos aqui o 4 5 6 7 8 ó 9 e o 10 né que é o serial 0 então são os códigos por relés aqui verifica se a tecla off foi acionada desliga todos os relés numa pancada só aqui verifica se a tecla on foi acionada colocando as portas em nível baixo né mas eu posso fazer o contrário posso fazer a porta em nível alto em vez de estar low aqui tudo onde está low eu coloco high e onde está high eu coloco low é só modificar isso daí tá tudo aqui está em decimal agora não está mais em hexadecimal por quê números aqui só tem números tá vendo número 66 561 quando é número é decimal e quando tem letra né se tiver uma letra aqui ó que nem aqui ó tá ff22dd aí é hexadecimal tá vendo tá escrito aqui ó era hexadecimal eu coloquei decimal tudo em maiúsculo ó dec que é decimal que é por números não tem letras tá então foi isso que eu modifiquei no programa ok aqui no final verifica se foi acionada a treca off eu adicionei aqui linhas a mais aqui ó né essas linhas aqui a mais eu adicionei que não tinha essas daqui também eu adicionei a mais que não tinha ó lá verifica se a tecla off foi acionada continua o mesmo né eu só aumentei o número de linhas aqui ó só aumentei o número de linhas verifica se a tecla set foi acionada desliga todos os relays coloca a porta em nível alto né dependendo do tempo né aí aqui eu consigo controlar o tempo ó então se eu apertar aqui a tecla 1 e apertar a tecla aqui pra desligar o LED depois de 1 segundo ó ele vai contar meio segundo meio segundo meio segundo meio segundo 2 segundos e apaga todos os LEDs tá apaga tudo aqui tá tudo low ó se eu quiser pôr tudo high fazer a porta funcionar ao contrário eu posso também e aqui onde tá high né que tá em azul aqui ó high se eu quiser colocar low quando eu ligar o arduino né todas as portas vão estar em high o desligado beleza então eu que defino o que eu quero fazer com as portas do arduino tá sou eu que decido se eu quero que a porta fique ligada ou se eu quero que a porta fique desligada tá eu que vou definir aqui as portas se eu quero que ela fique ligada ou desligada tá tudo eu que tenho que fazer a programação aqui ele funciona ao contrário tá e aqui é o fim do programa aqui é o break ó parou parou aqui ó tá aqui seta o estado de todos os relés para o alto que é desligado tá tem a função que desliga todos os relés e coloca as portas em nível alto esse aqui o tempo aqui ó porque ele vai apagando os LEDs né vai apagando ou vai acendendo os LEDs ok vai apagando ou acendendo os LEDs é assim que funciona o Arduino tá pra quem não conhece o Arduino é assim que ele funciona beleza pessoal então agora no outro vídeo eu vou mostrar como achar a porta do Arduino tá vou deixar esse programa aberto aqui e no outro vídeo eu vou mostrar como que eu acho a porta quando o Arduino tá conectado beleza pessoal abraço a todos aí bom dia boa tarde boa noite agradecer a todo mundo que assistiu o nosso vídeo quem quiser fazer perguntas fica à vontade agradecimento aos inscritos agradecimento ao pessoal que já deixou o like por aí tá agradecer ao pessoal do LivePix do Apoise agradecer ao YouTube agradecer a todos os inscritos compartilhem nosso canal para saber mais novidades aqui do nosso canal valeu pessoal abraço a todos e fui do Apoise